Pessoal, Thiago aqui de volta. Hoje eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço pra tirar fotos com os meus drones. No caso eu vou usar o DJI Mavic Mini pra tá fazendo esse tutorial de foto HDR. E o que eu quero mostrar pra vocês é a diferença que dá se você ter um tempinho a mais e caprichar um pouquinho mais nas fotos. Por exemplo, uma foto como essa aqui do DJI Mavic Mini, se tirada uma única foto, pegar do seu cartãozinho de memória e utilizar ela, passar pras redes sociais, enfim, fazer o que você quiser, a foto vai ficar com essa cara que você tá vendo. É uma foto que eu tirei com o meu DJI Mavic Mini, não fiz nenhuma edição e ela fica dessa forma. Agora, se você caprichar um pouquinho mais na hora de tirar foto, tirar três fotos dela, juntar no programa de edição e criar uma HDR, você tem muito mais condições depois de editar essa foto e com uma grade de cor você pode transformar o que é uma foto que, na minha opinião, é simples e comum numa foto como essa que eu tô mostrando agora, que, na minha opinião, tem muito mais qualidade. Tá interessado nesse tutorial? Fica ligado! Pessoal, vamos lá então. O que eu fiz aqui, eu tô mostrando pra vocês a tela do meu DJI Fly, eu posicionei o drone de acordo com o que eu queria, enquadrei aí o chalézinho, deixei uma foto que eu acharia que faria bacana, pra começar a tirar as minhas fotos. E eu digo as minhas fotos porque tem que tirar pelo menos três fotos pra você criar o HDR. A primeira delas, eu enquadrei ele e tirei a foto com o que seria aí a exposição correta, depois abaixei o shutter speed, ela ficou mais clara e estourada, tirei a segunda foto e depois dei uma elevada no shutter speed, deixei ela mais escura do que o que seria o normal e tirei a terceira foto. Como vocês podem ver, são três fotos que você precisa tirar. Uma delas com a exposição correta, a outra com a exposição bem mais clara, depois a última com uma exposição bem mais escura do que seria o normal. É assim que você vai fazer pra você fazer a foto HDR depois no programa de edição. Pra você clarear e escurecer a foto, você precisa só mexer no shutter speed, coloca no modo manual no seu drone, o ISO, como estava um dia claro, mantive sempre em 100. Não mexia o drone, não mexia o drone de maneira nenhuma e só entre no shutter speed e mude ele. Você vai tirar essas três fotos e é isso, simples assim. Pessoal, com as três fotos já batidas e importadas pro programa de edição, que no caso aqui o meu programa de edição de fotos é o Lightroom, eu joguei as fotos aqui e vou mostrar pra vocês as três fotos. Essa aqui seria a primeira foto que ela tá com a exposição correta, a segunda foto, quando eu abaixei o shutter speed, eu dei uma clareada e uma estourada e a terceira foto eu aumentei o shutter speed, então dei uma escurecida. Então eu tenho as três fotos, a exposição correta, a mais clara e a mais escura. O que eu vou fazer é, eu vou segurar o shift e vou selecionar as três fotos, então as três ficam assim, em forma branca que tá selecionada, e vou no menu do Lightroom, foto, vou escolher mesclar foto e escolher HDR. Nessa tela aqui, você pode manter o alinhamento automático e as configurações automáticas aqui ticadas e essa intensidade de The Ghost, eu vou escolher baixa, por quê? O drone, quando ele tá lá no alto, ele não tá num tripé, então as três fotos é difícil você tirar ela perfeitinha. E quando você junta as três fotos no HDR, ele tá juntando as três fotos e transformando em uma só, pode acontecer o que eles chamam de fantasma, que fica um pouco fora, fica um pouco tremido. Com a intensidade baixa, já foi o suficiente aqui pra resolver o problema do Mavic Mini, pra tá criando essa foto HDR. Vamos clicar em mesclar, só esperar um pouquinho e a foto HDR já vai tá criada. Então é uma mesclagem, né, dessas três fotos que a gente tirou em uma só. Ela vai aproveitar tudo de bom que tinha das fotos e excluir o que tinha de ruim, transformando em uma única foto. E tá aqui agora a foto HDR, então, que eu criei. Pra mim, essa foto aqui, ela já está pronta, mas ela é uma foto que, na minha opinião, como qualquer outro HDR, é muito saturado, muito colorido, mas cheio de informação. Então eu não costumo usar pronta assim, quem gosta já tem fotos HDRs e o tutorial morre aqui, inclusive. É assim a maneira mais fácil que tem, na minha opinião, de criar fotos HDR. Isso pode ser feito com qualquer dispositivo, qualquer drone, seja ele de entrada, como o Mavic Mini ou o Mavic 2 Pro, ou câmeras de celular, Action Cam, câmeras DSLR, qualquer coisa. Você quiser criar HDR, joga três fotos como essa no programa, mesclar HDR e cria as fotos HDR. Quem quiser usar pronta tá assim, então. E no caso, eu criei esta aqui minha, que eu fiz o quê? Eu joguei a minha grade de cor no Lightroom. Eu fiz alguns ajustes, eu gosto de mudar bastante a cor verde, como vocês podem notar já, e deixei com essa cara o meu HDR. Isso é pessoal, caso vocês tenham interesse em saber como que eu costumo fazer essas grades de cor, eu posso fazer vídeos específicos disso, mas deixei então a foto com essa cara. A foto normal, com uma única batida, ficaria desse jeito que eu tô mostrando pra você. Depois, criado o HDR, ficaria com essa cara aí que você tá vendo agora. E com a minha grade de cor em cima do HDR, ficaria com essa cara que eu tô mostrando agora pra vocês. Então, na minha opinião, tem uma diferença muito grande de uma foto que seria comum, e passa a ser uma foto bem mais interessante. Se você quiser comparar, por exemplo, a foto inicial, que seria uma única foto batida com o drone, da maneira, a exposição correta, sem edição, e comparar direto com a parte final, já HDR editada, Olha a diferença que dá na imagem. Na minha opinião, muito melhor se você perdesse em tape a mais pra tirar essas três fotos e depois perder um tape no programa de edição. É assim que se faz fotos, na minha opinião, bem mais interessantes com os nossos drones. Pessoal, tá então, tutorialzinho mastigado de fotografia HDR, no caso com o DJI Mavic Mini. E olha só que qualidade de fotografia com o Mavic Mini. Tô cada vez gostando mais desse drone de entrada. Não se esqueça que esse é o drone de entrada da DJI. E é isso, eu fico por aqui. Se você curte conteúdos como esse, se inscreva no canal, curta esse vídeo, e até o próximo. Até mais!